Fala rapaziada do YouTube, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo Chaka que eu não vai trazer mais um vídeo pra vocês rapaziada E hoje de costume, rapaziada, eu vou trazer o vídeo Como tá a edição do Raptor no Fortnite em 2024, tá? Eu vou ensinar 5 dicas crucials pra você tá ainda usando em prática, tá? Lembrando que eu faço esse vídeo a cada ano, então Hoje não vai ser diferente, eu vou trazer pra vocês 5 dicas pra vocês Tá edição do Raptor no Fortnite, tá bom? E rapaziada, eu vou fazer pra quem é de console, tá? Esse vídeo é focado mais pra quem é teclado e mouse, tá? Mas fica a dica aí que eu vou trazer ainda na semana pra console, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal se vocês curtem esse vídeo ainda, rapaziada É isso aí, e bora pro vídeo Bom rapaziada, começando de novo o vídeo aqui, tá? Como você tá editando rápido, eu acho que se eu não me engano Eu já trouxe várias vezes, parece que cada ano eu trago esse tipo de vídeo, né? De como tá editando rápido no Fortnite, né? Em 2022 eu fiz o meu primeiro vídeo, em 2023 eu fiz Agora vai ser em 2024, eu vou fazer outro vídeo mostrando como vocês podem estar editando rápido no Fortnite Com 5 dicas que eu vou estar ensinando pra vocês Tanto fora ou dentro do jogo Mas se dica fora e dentro do jogo que você pode estar utilizando Que eu usei em prática, rapaziada, essas 5 E por incrível que pareça, eu senti resultado sim Então se você usar essas 5 dicas em prática, vocês vão evoluir sim, rapaziada Eu que não consegui editar, eu tinha uma tela muito, muito dura Eu não consegui editar, eu pesquisava, pesquisei, pesquisei, fiz de tudo E eu segui certinho, só assim que eu vi que realmente eu consigo editar rápido Não só eu, como outros players costumam fazer isso também Porque tem uma tela rápida, pelo menos faz essas dicas Então por isso que eu vou passar pra vocês Pra vocês estar editando rápido, beleza? Então deixa o like aí e vamos pro vídeo Bom, a primeira dica, rapaziada, que eu passo pra você poder estar editando rápido No seu Fortnite, você vê o mouse que você tá usando, tá? Qual é o mouse que se ele é favorável pro seu a mão Se o seu mouse é grande, se o seu a mão é pequenininha Ou se o seu a mão é grande, se o mouse é pequeno Então tem tudo isso, tá rapaziada? Vocês tem que ver esse primeiro ponto Porque se você usa um mouse muito pesado, se o mouse é pequeno E você esforça muito o braço Então você não vai ter muita tranquilidade e facilidade de estar editando Claro que tem costume, né? Tem como você acostumar Porém, não vai comparar com o mouse mais leve, o mouse mais clean Pra você estar conseguindo jogar do seu jeito que seja mais facilitado E ainda estar jogando com o seu estilo de jogo, tá? Pra quem não sabe, existe diversas formas de segurar o mouse, né? Tem tanto o Cloud, né? Que é assim Cloud, pra quem não sabe O Frigetic, que é um pouquinho mais assim, né? Vocês não estão conseguindo ver E Palme, que você fecha toda a mão em cima do mouse Então você tem que ver se o mouse, ele casa certo com isso E mano, eu recomendo o mouse no máximo de 90 gramas pro Fortnite Porque você vai ter que editar absurdamente muito, muito, muito Toda hora Então você vai ver se o mouse no seu braço, ó Você ficar editando toda hora Ah, Chacau, eu jogo o Cloud e o meu mouse é muito grande Então você tem que ter um mouse um pouquinho mais curto Eu mesmo tava jogando com esse mouse aqui pra mim tá muito ótimo na minha mão Como vocês podem ver que minha mão é muito grande, né? Pra mim tá tranquilo Mas eu quis inventar de pegar um Razer Wipe Mini Mas ele é muito pequeno e muito leve E eu senti mais dificuldade, tá? Minha tela tava começando a ser midinha Porque eu não tive uma experiência muito boa com o Viper Mini Pra você pode ser diferente Você que vai ter uma mão melhor que a minha Você vai ser mais tranquilo de pegar Meus colegas que o Viper Mini acham perfeito Então você tem que ver, fora do jogo Você tem que ver o mouse que seja adequado na sua mão Qual que vai ser melhor pra sua mão? Pra você tá conseguindo editar com mais tranquilidade Sem esforçar o braço E sim, tá arrastado e não pega o mouse Eu já vi muito mouse pesado, mais de 100 gramas 10 gramas, mano, é um moleque com uma pequenininha E por isso que você vai sentir peso mesmo na hora que você for editar Mas você vai se sentir obrigado a colocar uma sensação muito alta Já que você vai jogar com mouse muito pesado Então, primeira dica, ver o mouse que vai ser perfeito na sua mão A segunda dica, rapaziada Já falando na parte do Fortnite Você tem que ver a sua sensibilidade Bom, a sensibilidade, rapaziada O jogo parece que o Fortnite obriga sim A gente jogar com uma sensação entre mais leve do que pesado Não tem como você jogar com sensação pesada no Fortnite, tá? Esquece sensação pesada Sensação pesada eu acho que até que funciona lá mais pro lado do build, tá? Você pode arriscar uma sensação pesada Mas pra quem usa a construção Você é obrigatório usar uma sensação um pouquinho mediana E um pouquinho mais leve, tá? Porque você vai ter que se movimentar Tanto sua mira, quanto a build, né? Então, incluir na reedição Então, você vai ter que ter uma sensibilidade leve Pra você conseguir editar rápido Não tem como você colocar uma sensação pesada, tá bom? De preferência, eu uso uma DPI que seja mais alta Menos delay, que no caso pra mim é 1600 pra cima É muito menos delay pra você estar editando Não com 800 não seja Mas com 800 DPI você vai ter que, então Amentar a porcentagem do XY Pra ver que vai encaixar pra você estar editando rápido Ou seja, pra você editar a Fortnite hoje Você tem que usar uma sensação leve, tá? Por mais que chegou essa nova função de editar Consegue aumentar a porcentagem da sua edição Mas ainda assim, rapaziada Não recomendo você usar esse daqui Foca mais no XY Porque o seu ponteiro vai ser o mesmo Tanto da mira quanto do tiro E nenhum pro, nenhum player Estão usando esse negócio aqui Porque não vai te dar o crosshair Da edição e do tiro Não vai casar Então é melhor que você Deixa mais leve aí do XY, tá? Lembre que essa função veio aqui Pra poder quebrar esse galho Mas não recomendo Não é a mesma coisa que o de um controle Que é a câmera Aqui nós estamos atrasando de sensibilidade Sensibilidade Quanto mais rápido Mais rápido vai ser Mais dentro mexer no mouse Mais dentro vai ser a sua tela Então eu recomendo que você Não fuça nisso aqui Coloca uma sensilave Pra você poder editar rápido Beleza? Pergunta a dica E a terceira dica, rapaziada Não tem como Você tem que usar uma Bind Que vai ser boa pra você Tá editando, tá? Eu fiz isso Eu fiz no último vídeo Inclusive eu falei sobre isso, tá? Pra você estar colocando A tecla pra editar E um atalho que seja Muito mais fácil Pra você estar apertando, rapaziada No meu caso Eu já falei que é o E Você pode estar escolhendo um F Pode estar escolhendo Um botão lateral do mouse Tem gente que coloca o G Mas é questão de gosto E anos Tem a pessoa que está anos Jogando Fortnite Já está acostumado Não tem o seu pra criticar Eu não tenho facilidade de estar no G Tem gente que eu já vi Que edita no Shift Mano, não edita no Shift, velho Já está forçando o seu dedinho Ai, mas é porque o Kittus Mas o Kittus é o Kittus O cara joga desde a primeira temporada E se convoyamos que o Kittus É mais objetivo de competitivo Não é a melhor edição Mais rápido cenário Embora ele edita muito absurdamente No Shift E ainda no Off Mas não arrisca fazer isso, rapaziada Passa o que vai mais favorecer O seu dedo O mais conforto Pra você poder estar editando Então eu sempre recomendo Que você bota mais da edição Um atalho que vai ser muito mais fácil Pra você estar clicando Lembrando que a edição É basicamente build A partir de uma vez que você começa a buildar Você vai ter que editar A fight movida edição Então você tem que colocar Uma tecla, uma bytes crucial Pra você sempre estar editando Beleza? A quarta dica Não tem o que fazer ainda É o meta É o metagame Todo mundo está usando Prosk não usava Está começando a usar E está aparecendo muito no cenário Frequentemente Que é Edit Release On, rapaziada Muita gente está usando Muitos Pro Muitos players novos Que estão começando no cenário Está usando Edit On Inclusive o Cooper Que é um ganho do Mundial Ele usa Edit On Pra você ver que o cara que ganhou o top 1 da World Cup Ele joga Edit On Pra você ver que não tem essa de Off É melhor que On Ou É melhor que Off Mas isso é fato Até quem joga no Off sabe Todo mundo sabe Que o On é mais fácil pra você editar Ou você consegue editar mais rápido no On Porque é só você clicar no mouse E soltar Já confirmou a edição Do que você teclar duas vezes O teu teclado Pra poder confirmar Lembrando que O On Ele acaba sendo mais fácil Porque é mais confortável Tá? O Off Dá pra você editar rápido Porém não compara um clique Com uma tecla Né rapaziada Um clique Você clicou Só de você descansar o dedo Você já clicou E soltou Levantou Soltou Confirmou Então a edição no On Sempre vai ser mais rápido Que o Off Você pode ter o melhor teclado do mundo Se você joga no Off Se você quer editar mais rápido Se você já acostumou no Off Fica no Off Não tem como você mudar Mas se você realmente Quer editar mais rápido É um On Ah Chacau Eu sei que o On é mais rápido Mas eu não gosto do On Porque eu edito na cara Eu já falei isso E todos os prós falam isso também Os que jogam de On É só não editar mano Simples Se torna tão gatilho E você editar na cara Quando você vê que você Vai produzir na sua frente É só não editar Você faz só usar play Você arruma outro pixel É outro estilo de edição Que você vai editar na fight Pra você não dar breast pixel Então isso é treino E isso também É só você não acabar Correndo o risco de editar na cara Tá bom? Essa é a quarta dica E a quinta dica Nada mais é Nada mais justo Do que você treinar Nos mapas de edição Mas não é qualquer mapa de edição Eu vejo gente que edita Naqueles mapas Que já tá prontas as builds E sai editando Frequentemente nas builds Que já estão editadas E isso não vai te ajudar Em nada Porque você basicamente Vai tá editando As builds que já tá prontas Aí na hora de você construir Na hora de você usar as ferramentas E editar na sequência Você não vai ter esse gatilho Porque você já tá acostumado a editar Naquelas builds prontas De mapas antigos Que não recomendo Eu recomendo que você edita no livre E você usa suas próprias builds E edita Porque isso vai juntar A build A sua edição Você fazendo tudo acontecer Mecânica Isso se torna uma mecânica E isso também se torna uma edição rápida Pra você tá melhorando sua tela E sua tela tá mais absurda Beleza? Então aqui tá a dica Eu vou deixar na descrição Aqui os mapas Que eu costumei editar Eu garanto Se você usar essas cinco dicas Mano Não tem como Você não editar rápido Bota uma musiquinha Um fone no ouvido aí Pra começar a ouvir a música E começa a editar O seu cruzeiro Nesses mapas Que você vai ver Que você vai editar rápido sim Se você usar uma CC leve Se você usar um Se você treinar todos os dias No mapa Criando uma rotina pra você Colocar umas bytes Que sejam mais favorecidas Pra você E ver o mouse Que não seja Que não te dificulta A você se comover Se você mexer o braço E não seja pesado Dei que você viste O meu mouse Melhor pra você Tá jogando Beleza? E essa Basicamente foi a dica Rapaziada Então espero que vocês Tivessem curtido a dica E rapaziada Se você usar essas cinco dicas Em 2024 Vai ser ainda muito útil Tá? Basicamente é isso Eu vou deixar tudo aqui Na descrição Os mapas Que você tá treinando E você usar tudo Em prática Beleza? Valeu rapaziada Eu tomo junto Valeu E é nóis E é nóis E é nóis Teve